Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e mano, é o seguinte, tô começando esse vídeo até dentro do carro aqui porque eu tô levando a Natália pra apertar a cinta dela, inclusive nesse momento ela tá até ali na farmácia e olha, dá pra ver ela lá dentro, ó, ela tá comprando alguma coisa lá dentro, olha, ela é muito linda meu Deus do céu, foi embora, mas enfim, tô levando ela ali agora pra ela comprar, pra ela apertar a cinta dela porque de tempo em tempo ela tem que levar numa costureira pra apertar, entendeu? A gente achou uma costureira aqui em outro lugar, outro bairro, tamo levando ela lá e mano, hoje tem uma festa pra gente ir, mano, é uma festa junina que vai acontecer na casa de uma tia minha todo ano ela tá fazendo, mano, todo ano ela tá fazendo, e aí nós vamos hoje só que eu tô pensando em fazer o seguinte, eu tô pensando em trolar a Natália eu vou tentar trolar ela porque tem muito tempo que eu não faço essa trollagem com ela eu já fiz uma vez aqui no canal, há muito tempo, o Vini tava comigo inclusive mas, mano, ela já esqueceu, velho, tem muito tempo que eu não trolo a Natália, tá ligado? muito tempo, mano, sei lá quantos vídeos que eu já fiz aí no canal e nenhum deles foi trolar a Natália, então, vou tentar fazer isso, tá? vai ser como? eu vou deixar ela lá no lugar onde ela vai, vai deixar a roupa dela pra costurar eu combinei com ela de ficar esperando ela sair eu não sei se eu vou ficar esperando ela sair, ou se eu vou pra minha casa e depois eu busco ela de novo, sabe? mas aí que acontece, quando eu for buscar ela de novo e ela sair antes dela entrar no carro, mano, eu vou acelerar e vou abandonar ela na rua no meio da rua, correndo atrás de mim, tá ligado? todo mundo vai ver, mano todo mundo que estiver na rua vai ver ela vai passar uma vergonha gigantesca mas, mano, vai ser bom, sabe por quê? porque nos últimos dias ela tem me trollado bastante, entendeu? nesses últimos dias ela me trollou pra caramba com alívio, inclusive, tá na hora de eu fazer uma vingança tá na hora de eu fazer uma vingança então vai ser isso, mano eu vou esperar, então, ela voltar ela tá comprando os negócios ali assim que ela terminar e voltar eu vou levar ela lá nesse lugar pra ela apertar a cinta dela, né? costurar e aí a gente já começa a trollagem, tá? eu vou fingir pra ela que eu tô fazendo um daily vlog um vlogzinho normal do meu dia a dia pra ela não desconfiar de que eu tô gravando, tá? não vou tentar esconder a câmera, gravar escondido não, ela vai ver que eu tô gravando mas ela não vai saber o motivo da gravação ela não vai saber que eu tô gravando pra trollar ela, entendeu? vamos armar esse negócio direitinho aqui vou esperar ela voltar e eu volto com vocês acabei de deixar a Natália aqui, mano foi mais ou menos nesse portão aí, tá vendo? é uma costureira uma costureira que ela encontrou e por indicação e a mulher falou pra ela trazer aqui na casa dela ela trouxe, já tá ali agora e falou pra eu esperar ela aqui que é rápido não sei quão rápido é, né? mas vou esperar ela aqui então e assim que ela terminar a gente vai fazer a trollagem, mano eu odeio esperar, mano principalmente esperar dentro do carro na rua, mano nossa senhora pelo menos eu fico vendo o vídeo até ela sair enfim, quando ela estiver saindo eu volto com vocês rapaziada, a Natália mandou mensagem falando que tá vindo olha ela aqui olha ela aqui ei, amor entra vai entrar não? entra aí ih, rapaz, não tá dando, hein? é... eu liguei o carro aqui, hein? vou lá tchau tchau, amor ih, rapaz, deixa ela pra trás, rapaziada deixa ela lá atrás, mano ai, ela vindo, ela vindo você quer entrar? entra ai, véi, que ódio eu tô morrendo de rir passou vergonha, passou vergonha tô morrendo de rir sabe o que que é pior? que um monte de gente viu é, e tá todo mundo olhando pra minha cara como se fosse uma palhaça gente, eu não tô mostrando porque eu tô com vergonha de mostrar, virar a câmera pra galera mas tem gente ali do outro lado da Roliane Rino, véi da sua cara, véi que vergonha vamos embora agora a rua tava lotada tem muito tempo que eu não te trolo, véi e tá lotado mesmo tá cheio aqui, véi meu Deus do céu, mano calma, segura a câmera pra mim tinha muito tempo que eu não te trollava, véi é tinha o quê? uns meses já que eu não fazia uma trollagenzinha boa com a senhora, tinha? sei lá, meu bem não sei eu só sei o seguinte eu não gostei e tal cheio de gente, véi sacanagem de verdade, de verdade eu já tava tramando com a galera aqui já tem um tempão já tô gravando esse vídeo desde quando você tava lá na farmácia você tá zoando eu mostrei você comprando os seus negócios pra você ter uma ideia sabia? não eu nem vi, eu achei que você ia tossir ele tá olhando demais pra mim, bem que eu pensei amor, já era caiu na trollagem agora você só aceita tá bom? tá bom então é o seguinte vamos lá rapaziada vamos lá pra festa que a gente tá indo a Natália já apertou os negócios dela aqui a gente vai agora arrumar correndo pra ir pra festa fechou? fechou na volta rapaziada chegamos aqui agora no prédio onde eu morava, mano vocês lembram? na verdade assim eu não sei se vocês lembram porque tem muito tempo mesmo não é naquele apartamento antigo que na Natália a gente morava não é no apartamento onde eu morava com meus pais tá? sim tô aqui e assim bate uma nostalgia tudo isso que eu venho aqui, sabe? aqui foi onde eu cresci foi onde eu andei de bicicleta sabe? de skate tudo aqui, ó essa garagem e tudo mais era meu pátio de brincar entendeu? eu brincava porque eu me divertia basicamente mano e outra ontem eu fiz um eu tava jogando GTRP, né? que muita gente aí gosta eu não sei se você gosta se você não gosta eu tô fazendo algumas lives de Istanbul Guys no canal mas muita gente me pede a TRP tá? então eu vou ver se eu faço o seguinte se eu volto com as lives de TRP só que tem uma diferença agora eu não estou mais naquela família que eu estava lá no GTRP pra quem me acompanha lá eu agora mudei agora eu trabalho lá na polícia sim trabalho na polícia lá no GTRP e tipo assim mano, dá pra fazer muita coisa legal só que antes da vir a polícia eu fiz uma fuga muito cabulosa da polícia tá? eu não tenho as cenas aqui pra mostrar pra vocês mas se vocês quiserem eu posto o vídeo dessa fuga mano, foi cabuloso a gente deu fuga a gente teve que pegar jet ski pular de paraquedas tivemos que pegar helicóptero foi muito louco eu vou postar pra vocês enquanto a Natália tá aqui bolada porque eu tô só falando 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 e ela já tá eu tô só me ajudando o que que tem aqui nessa mala? eu vou te devolver pra sua mãe eu coloquei todas as suas roupas minhas roupas pra ir na festa? não nossa, tá escuro aqui não tá? tá, eu vou te devolver pra sua mãe você vai me devolver pra minha mãe? aham mas por que? a mala é dela? não, a mala é sua com suas coisas uai, e por que que você tá levando minha mala com minhas coisas? eu vou te devolver pra ela me devolver? é vai ser relaxante ela fala isso mas quando eu fico um dia fora gente ela manda tanta mensagem mas tanta mensagem é o dia inteiro mandando mensagem eu não sou mentiroso eu tô falando de verdade é rapaziada enfim ó vou trancar o carro aqui vamos lá então pra festa eu tô entrando no carro não é pra ir pra festa não tá? é só pra preparar as coisas aqui pra trancar ele vamos pra festa então e mano eu vou finalizar isso por aqui mas fiquem atentos porque as lives de GTRP vão voltar no canal tá? vou chamar o Arnaldinho e a gente vai fazer umas lives da hora pra vocês mas tem que deixar muito like deixa muito like nesse vídeo aqui se vocês querem que eu volto com a live de GTRP fechou? e pode ficar tranquilos que a live de Istanbul mas não vai acabar não tá? eu vou fazer as duas juntas fechou? é isso rapaziada até o próximo vídeo e tchau tchau